Olá gente, beleza com vocês? Eu sou o professor Mosean, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se, deixe seu like, porque isso me incentiva a produzir mais conteúdos aqui para a plataforma, tá bom? Sem mais delongas, logo após a vinheta nos encontramos. Então gente, vamos ter mais uma aula de geometria analítica, especificamente o tópico equação geral da circunferência. Bora lá! Então gente, vamos lá. Na última aula, nós vimos essa equação aqui, que é a equação reduzida da circunferência. x menos xc² mais y menos yc² é igual a r², onde xc, yc são as coordenadas do centro da circunferência e o r, o raio, ok? Muito bem! Agora, o que a gente vai fazer é desenvolver esses quadrados e, a partir desse desenvolvimento, nós vamos obter o que nós chamamos de equação geral da circunferência, tá bom? Vamos lá! Desenvolvendo os quadrados acima, nós vamos obter essa expressão aqui, x² mais y² menos 2x vezes xc, menos 2y vezes yc, mais xc² mais yc² mais r². Esse é o formato da equação geral da circunferência, tá bom? Se vocês perceberem, esse termo aqui todinho, ele vai ser apenas um número. Por quê? Porque xc é um número, yc é um número, r² também vai ser outro número. Então, vai somar aqui e vai se tornar um só valor, tá bom? Então, esse termo aqui geralmente vai ser um só valor. Então, você não precisa se preocupar que esse aqui todo vai ser apenas um valor numérico, tá bom? Então, após ter mostrado para vocês a estrutura da equação geral, vamos ver como é que essa equação geral é com um exemplo, tá certo? E a gente vai resolver agora. Vamos lá resolver esse exemplo. Calcular o raio e o centro da circunferência cuja equação geral é... Aí nós temos aqui a equação geral. Olha o formato, x² mais y² menos 2x mais 6y menos 24. Um detalhe interessante é que a equação geral da circunferência sempre vai ter os termos que estão ao quadrado tendo o mesmo coeficiente. Se aqui o coeficiente é 1, aqui também é 1. Se aqui for 2, aqui também tem que ser 2 e assim sucessivamente, tá certo? Os coeficientes, tá bom? Os números que ficam aqui na frente, beleza? Só um detalhe para vocês perceberem e saberem se é ou não a equação geral de uma circunferência. Então, vamos lá. Quando nós tínhamos a equação geral da circunferência, que tem esse formato x menos xc² mais y menos yc também² igual ao raio ao quadrado, Quando nós tínhamos essa estrutura, ficava muito fácil da gente encontrar o raio e de encontrar também as coordenadas do centro. Estava aqui na cara, né? Agora, nesse formato aqui, aparentemente, é mais difícil. Mas eu vou ensinar aqui uma forma para vocês conseguirem transformar a equação geral na equação reduzida e assim vocês encontrarem facilmente as coordenadas do centro e o raio, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar essa equação aqui e vamos tentar chegar nesse formato aqui. aqui, x, ok? Fecha parêntese aqui, ao quadrado, mais, abre parênteses, y, fecha parênteses, igual a alguma coisa aqui desse lado. Só que desse lado, nós vamos pegar o termo aqui que é independente, o valor que não tem nem x e nem y. que, nesse caso, está menos 24 e, quando ele for lá para o outro lado, ele vai vir o quê? Vai vir 24. Vejam como é simples nós preenchermos essas lacunas. Vamos lá. Para eu preencher essa lacuna aqui que tem o termo x, basta eu vir aqui na minha equação e observar aquele coeficiente que acompanha o x. Nesse caso, é o número menos 2, né? Menos 2 acompanha aqui o x. E o que eu vou fazer agora é dividir esse coeficiente que acompanha o x por 2. Quanto é menos 2 dividido para 2? Menos 1. Então, esse resultado vem para cá. Agora, para preencher aqui a parte que tem o termo y, o que a gente vai fazer? Vai lá na equação e observa o coeficiente que está acompanhando o y. E eu também divido por 2. 6 dividido para 2 vai me dar mais 3, tá bom? Por quê? Porque o 6 aqui está positivo. Pronto. Aqui, desse lado, nós já terminamos. Para finalizar, nós vamos pegar aqui os números que estão em amarelo e adicionar desse lado aqui da igualdade, só que ao quadrado. Vejam só. Aqui eu tenho 1, aí eu vou mandar 1 ao quadrado. Então, vai ficar mais... Deixa eu botar outra corzinha. Eu até taco o amarelo também para ficar a cor correspondente. Mais 1 ao quadrado, que dá o próprio 1. E aqui, do y, eu também vou mandar o 3 para o outro lado, só que ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Então, mais 9. Beleza? E, para finalizar, nós vamos agora só organizar esses números aí. Então, a primeira parte repete. x menos 1 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado, igual... Olha aqui, 1 mais 9 dá 10, mais 24, 34. Então, aqui nós temos que essa é a equação reduzida dessa equação geral aqui acima, tá bom? E agora, fica muito mais fácil de nós encontrarmos quem é o centro e o raio dessa circunferência. Vamos lá. O centro, baseado na aula anterior, nós vimos que quando nós temos a equação reduzida, nós pegamos o valor inverso que está aqui. Aqui tem menos 1, então, a gente pega 1. Aqui tem mais 3, a gente vai colocar menos 3. Então, as coordenadas do centro dessa circunferência é igual a 1 e menos 3. Beleza? Vamos agora encontrar o raio. Nós falamos também na aula passada que o número que fica aqui, desse lado, que nesse caso aqui é o 34, ele é o quadrado do raio. Então, quer dizer que é o r ao quadrado. Ora, mas se ele é o r ao quadrado, então, eu posso dizer que r ao quadrado é igual a 34. E para descobrir o raio, basta agora eu extrair a raiz de 34. Então, nós acabamos de encontrar o raio que é numericamente igual a raiz de 34. Professor, por que é que não tem um mais ou menos raiz de 34? Porque o raio é uma distância e nós só temos distâncias de valores positivos. Então, o raio é um valor maior que zero. Então, a gente só considera a parte positiva da raiz. Próximo exemplo também, que é que a gente encontre o raio e o centro da circunferência, cuja equação geral é. Olha, como eu falei para vocês, essa equação geral possui o coeficiente x do x ao quadrado igual ao coeficiente do y ao quadrado. Então, aqui nós temos, beleza, está correto, 8y menos 18. Perfeito, perfeito. Então, nós temos aqui, de fato, a equação geral de uma circunferência. O primeiro passo que nós vamos fazer, nesse caso aqui, vai ser simplificar esses coeficientes. Por quê? Porque é mais interessante, fica mais fácil da gente trabalhar quando você tiver coeficiente 1 aqui nos termos que estão ao quadrado. Então, dividindo por 2, vai ficar o seguinte. 2x ao quadrado dividido para 2 fica x ao quadrado, mais 2y ao quadrado fica y ao quadrado, dividido por 2, né? mais 8y dividido para 2 dá 4y, menos 18 dividido para 2 dá menos 9 igual a zero. Show! Agora, o que a gente vai fazer é o mesmo processo que a gente fez no exemplo anterior. Então, vamos fazer primeiro o nosso modelo, né? Vai ficar o seguinte. Abre parênteses, x, deixa um espaço em branco, mais... Aí, aqui, é o quadrado, né? Mais y, deixa um espaço em branco, uma lacuna, igual ao 9 que está aqui negativo, vai para o outro lado positivo. Beleza? E agora? Agora, a gente vai pegar os termos que têm x e y e dividir por 2. Nesse caso, usando aqui a equação amarela, tá certo? Não podemos esquecer. Aqui, o termo x. Ih, eu não tenho o termo x. Eu tenho o termo x, ele só não está aparecendo, porque, na verdade, ele está assim, ó, 0x. Mas, se eu fizer 0x dividido para 2, vai me dar o próprio zero, tá bom? Então, vamos colocar aqui mais zero. Beleza! Agora, com y, o termo que tem y, nós vamos pegar aqui o coeficiente 4 e dividir por 2. 4 dividido para 2 vai me dar igual a mais 2, beleza? Então, nós aqui acabamos de completar os termos que contêm x e y. Beleza! Próximo, a gente tem que colocar esses números que nós colocamos aqui nessas lacunas, desse lado ao quadrado. Então, vai ficar zero, só que ao quadrado, dá o próprio zero. Então, o zero ao quadrado dá zero, mais o 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Show de bola! Então, vamos organizar aqui a nossa equação, que vai ficar da seguinte forma. Fica x mais zero, que dá x ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado, igual 9 mais zero dá 9, mais 4, 13. Show de bola! Olha, gente, para encontrar o centro dessa circunferência, vamos lá, as coordenadas do centro. Nós vimos aqui que no x acompanha o zero. Quem é o inverso simétrico do zero? É o próprio zero, então fica zero. E aqui eu vou pegar o inverso simétrico do 2. Tem mais 2, eu vou colocar menos 2. Então, o centro dessa circunferência é zero e menos 2. E agora, para achar o raio? Lembrem que eu disse que aqui, esse número que aparece aqui, é o quadrado do raio. Então, se eu quero descobrir quem é o raio, basta eu extrair a raiz quadrada do número que está aqui. Então, vai ficar r ao quadrado é igual a 13. Isso implica que o raio vai ser igual a quanto? A raiz de 13. Show? Perfeito, bonitinho aí, facinho de resolver. Beleza, gente? E aqui nós finalizamos mais um exemplo e também mais esta videoaula. Beleza, galera? Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Obrigado por assistir mais esta videoaula. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e deixe seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais vídeos. Temos muitos outros vídeos aqui no canal. Nos vemos na próxima videoaula. Forte abraço!